De Chadeca, houve ali uma altura que teve problemas de peso, não foi? Exato. O que é que lhe aconteceu? Eu, desde pequeno, sempre fui o gordinho. Sempre era assim, gordinha. Não parece nada. Olhando para si, não parece nada. Mas era gordinha. E depois tive um convite para jogar futebol. E eu, cada vez que jogava futebol no bairro, eu era sempre a piada do... Eu não sabia jogar futebol. E então vi os meus amigos todos a jogar a bola, eu queria jogar com eles, e eles integravam-me perfeitamente, mas eu sentia que era um pino no campo. Eu sempre, eu quero fazer qualquer coisa diferente, eu quero conseguir jogar a bola. E então foi algo naquela fase. Esse tal meu vizinho, juntamente com os filhos, que eram os meus amigos, disseram, olha, estamos num clube, queres treinar, e eu comecei a jogar futebol com eles. E talvez aí tenha sido a primeira fase de querer mudar alguma coisa. Mas sentiu que o seu corpo estava... Sentiu que estava... Porque é muito novinho aí. Era muito novo, e o meu maior choque foi, quando comecei a jogar nesse clube, quando houve a distribuição de equipamentos, os calções que todos os miúdos tinham, a mim não me servia. Na escola sempre também fui muito tímido, pelo menos até o meu, diria, até o meu 7º ano. Sim, eu fui bastante tímido, era mais, diria, mais estudioso, dedicava-me mais aos estudos. Quando cheguei ao ensino básico, aí sim, foi uma grande mudança para mim. Foi... Mas levou algum susto? Levou! Levou! Já percebi que levou. A minha mãe fez questão de que eu saísse de Xelas e fosse para os Olivais estudar. Senti-me completamente afastado dos meus. Aqueles meus amigos todos não andavam lá. E eu tive mesmo que... Fazer-se à vida. Fazer-me à vida. Houve um bocadinho de tudo. Ou seja, na parte do bullying, principalmente no meu 5º e 6º ano, houve aquela parte do gordinho, porque aquela fase ainda estava numa transição de mudança de peso. Houve ali um bocado... Senti-me à parte. Senti-me mais à discriminação pelo peso, não pelo fato de ser de Xelas, de ser da Zona J. Acho que havia muito mais a questão do peso, o olhar de lado. Havia sempre... Aproximavam-se de mim, porque provavelmente tinha um amigo mais giro, e então havia... Mas dizem-me em todo sítio. Claro, óbvio. Mas foi aquela parte para mim mais do peso. Mas foi mais por aí. Foi o facto de ser mais... Mas queria muito namorar ou não queria nada namorar? É óbvio que queria... Eu via colegas bonitas e tal. Então estava interessado. Estava interessado. Porque eu tenho aqui uma nota. Primeiro grande desgosto de amor aos 18. Aos 18 anos. Mas no ensino secundário conheci uma rapariga em que tivemos uma relação durante três anos. E Ana? Pois é. Era algo que já sentia naquela fase. Sentia que era algo sério. Era alguém que frequentava muito a minha casa. Ah, estava nessa etapa das coisas. Já frequentava muito a minha casa. Era alguém que os meus pais, a minha mãe recebia muito bem. E eu conheci duas ou três vezes a família. A família dela. E para mim o maior desgosto foi... Tínhamos ali uma ligação muito forte. E foi a traição. Tchau. Tchau.